Cortar os cabelos na lua minguante te preocupa? Eu acho que sim, né? Ah, pra mim sim. Com Match Science Crescimento, seu cabelo cresce saudável, sem preocupações. Na lua minguante, trouxemos algumas pessoas para cortarem seus cabelos. E tratarem com Match Science Crescimento, que garante cabelos 50% mais longos, com 3 vezes menos queda. Elas toparam o convite. E você, topa? Match Science Crescimento. Match é o Boticário. Match Science Crescimento.